Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um feed de notícias, a atualização mais importante para os seus investimentos. Meu nome é Guilherme Cunha. E eu sou Gabriele Cunha e vamos para os principais destaques do TCMover Pro. Bolsas de Nova York fecham em alta com dados positivos e balanços no radar. Vemos uma melhora, Guilherme? Sim, na sexta-feira a bolsa americana fechou em forte alta, todas elas, S&P, Nasdaq e também a Dow Jones acima de 1%. A movimentação, Gabi, é a expectativa dos balanços trimestrais do segundo tri, que hoje pela manhã, Bank of America infelizmente decepcionou e teve uma lucratividade 34% menor. É um pouco das expectativas a respeito do PDD, previsão de devedores duvidosos. Como é que está a sustentabilidade dos pagamentos dos créditos concedidos lá nos Estados Unidos? É mais uma movimentação que pode indicar recessão. Mas se engana quem acredita que a bolsa americana perdeu o fôlego e depreciou na data de hoje. Por mais uma vez, pelo menos até aqui, meio-dia do pregão de hoje, a bolsa americana permanece num forte viés autista acima de 1%. Ibovespa tem leve alta no dia, mas acumula perda de 3,33% na semana. Apesar dessa perda, os investidores devem ficar felizes pela alta? Bora, vamos lá. Nós tivemos um pregão que sexta-feira o Brasil acabou acompanhando esse otimismo mundo afora. E na data de hoje, segunda-feira, a gente precisa continuar nesse movimento que é o que indicou a abertura do mercado de futuros aqui no Brasil. Cabe lembrar que as apresentações do segundo tri de 2022 das empresas aqui na B3 começaram e no dia 20 do sete a empresa WEG apresenta os seus balanços. Porém, começa mais forte as grandes companhias a partir da semana que vem. Nessa semana também, Gabriel, até quinta-feira, de segunda a quinta, o calendário econômico é mais vazio e também tende a trazer um otimismo para a bolsa brasileira e uma correção para o câmbio. Agora, na sexta-feira, temos uma aumentação chamada PMI, que mede a evolução da economia nos Estados Unidos da América e pode trazer alta volatilidade. Criptomoedas retornam a 1 trilhão de dólares com avanços do Bitcoin e do Ethereum. Os investidores de Bitcoin também podem ficar mais tranquilos? Não só tranquilos, mas como também agora monitorar no Bitcoin o patamar dos 20 mil dólares. O Ethereum tem uma promessa de uma atualização durante essa semana que fez o criptoativo ter uma expressiva alta na semana passada. O Bitcoin ficou acima dos 20 mil dólares e durante esse final de semana não perdeu e atraiu força compradora. No período da manhã, a alta era superior a 4%. Se manter assim, dá um alívio para todos os investidores de criptoativos. Câmbio para 2022 permanece em R$ 5,13 e para 2023 segue para R$ 5,10. Prevê Fox. Me dê sua opinião, Guilherme. Eu acho que o dólar está muito mais caro do que os R$ 5,10. R$ 5,10 é um alvo que nós temos, inclusive, muito forte na movimentação do dólar futuro. Estamos falando de uma cotação próxima dos R$ 5,40, onde essa alta é justificada pelo risco fiscal interno e a cesta de moedas DXY, onde mede a força do dólar frente às outras moedas também no mundo afora. Então, quando a gente tem esse fluxo, Gabi, prevendo R$ 5,10, eu acredito que seja um movimento conservador, já provisionando também as movimentações das eleições 2022. O dólar futuro acelera a queda para 0,71%, a R$ 5,39. Me dê sua opinião sobre isso também. Perfeito. Na primeira hora do dia de hoje, na TC Rádio, comentamos um divisor de tendência, os R$ 5,40 com R$ 0,40. E a sua manutenção abaixo dela era muito positiva no que diz respeito à queda. Então, pois bem, nesse curto espaço de tempo, nós temos alvo para o dólar futuro em R$ 5,367 e R$ 5,318. O cenário é mais baixista, Gabi. E a partir do momento que romper esse patamar do R$ 5,318, é um vazio no gráfico com objetivos até R$ 5,29. Muito provavelmente, até quinta-feira, as negociações do câmbio estejam por lá. 3R Petróleo ON acelera alta para 4,35% e o BES libera compras. Vemos uma melhora na empresa? Sim, não só uma melhora na empresa, onde teve recomendações do Banco Santander para a compra, com alvo 100% a mais da cotação atual, mas também andando junto com essa elevação do petróleo, que foi muito forte no período da manhã. Até aqui, na data de hoje, a alta do petróleo é de 4% e superou novamente US$ 100 o barril. Positivo não só para 3R Petróleo, mas também como todas as empresas do setor. Al Street com lucro acima do esperado do Goldman Sachs e redução das apostas sobre o FED. Vemos uma melhora também, correto? Exato. Um dos motivos do mercado futuro americano estar subindo mais de 1%. Bank of America decepcionou, mas as companhias estão conseguindo integrar lucros levemente acima do consenso do mercado no começo dos balanços trimestrais lá nos Estados Unidos. O FED é o principal protagonista de trazer um movimento mais otimista ou mais pessimista no que diz respeito à curva de juros americana. Esse momento é muito importante para que entendemos se vai ser 1% e gera uma má digestão, podendo fazer com que esse aumento de juros para controle da inflação coloque em xeque a recessão americana, como também a contabilidade do meio ou 0,75% que já está precificado pelo mercado. O FED está num momento chamado período de silêncio, onde ele não pode se manifestar. Movimento positivo porque não gera indecisão no mercado. Uma semana que vem, muito importante, mais uma vez, estarmos monitorando a presença do FED e a sua expectativa para o juros americano. Curva de juros acelera alta para até 9 BIPs. O juros, nesse caso, é positivo ou negativo? É negativo. O juros brasileiro precisava fechar essa curva e começar a indicar novas quedas. O movimento é muito incerto. Uma vez que 9 BIPs subindo, a gente começa a chegar em patamares de máxima da curva de juros futura e vai trazer uma decepção para o Ibovespa, provavelmente, se isso vier a se manter. A curva de juros alta também deveria impactar o setor de varejo, o que não acontece e papéis da Magazine Luiza e Via ambas sobem mais de 10% durante essa segunda-feira, 18 de setembro. Muito importante estarmos atrelando esse conhecimento de juros para as expectativas do mercado como um todo. Porém, essa distorção está acontecendo, já não é de hoje. Pelo menos nos últimos 4 ou 5 pregões, a curva de juros vem abrindo, varejo vem subindo e a Bolsa consegue também estar se movimentando para um âmbito positivo. Alguém está mentindo e daqui a pouco a gente vai saber quem. Eu espero que essa curva de juros venha arrefecer e o setor de varejo, assim como também a Bolsa de Valores, continua nesse movimento de alta. Reforçando, Gabi, encerrando esse feed de notícia, nós temos apenas sexta-feira uma movimentação que faz preço, que é o PMI. O Banco Central Europeu também começa a movimentar as suas taxas de juros para controle de inflação, porém, não faz tanto preço assim na nossa Bolsa Brasileira. China criou estímulos e pode ser um adicional de otimismo para a nossa Bolsa Brasileira. Então, fique ligado que na quarta-feira, eu e Gabriel estamos aqui de volta trazendo as principais notícias que impactaram além do calendário econômico. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, deixe no seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho